Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, estou aqui com a camisa do nome do antigo canal, que era Bora Brasil, agora é Cães Brasil, e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito legal, uma coisa boa, vocês viram aí que a gente já comentou várias vezes que infelizmente está ruim para as pessoas adotarem cachorro, vocês viram aí que eu já falei várias vezes, várias vezes em relação a isso, que tem gente que às vezes não quer adotar, porque é aquele problema, muitas vezes o pessoal prefere cães que tem raça, prefere mais cães de raça do que cães sem raça definida, e esse é um problema que não só aqui, como várias pessoas passam pelo mesmo problema, a pessoa vai adotar um cachorro, e vê um cachorro ali de raça, até mesmo pergunta se é de raça, e quando não é de raça, ele não quer aqui na cidade aconteceu isso durante bastante tempo, o pessoal questionando se era de raça, se não era de raça e tal, queria filhote pitbull, já apareceu gente também querendo filhote xoxô e não tinha, e mesmo tendo cães sem raça definida disponíveis, não quiseram, então muitas vezes vê os cachorros brincando, os cachorros correndo, o pessoal às vezes aí quando assiste os vídeos, acha que os filhotes é filho da miúcha, ou é filho da larica, tem gente que até acha também que é filho do barão, gente, a miúcha e barão são cães castrados, entendeu? Então é aquela situação que nunca vai ter filhote deles, inclusive a miúcha nunca teve, então ela foi esterilizada há uns anos atrás, e o que acontece? É, isso é uma coisa muito importante, agora recente, né, apareceu bastante gente caçando filhote para adotar, vocês acreditam em uma coisa dessa? Independente se era de raça ou não, apareceu bastante gente querendo, aí eu até doei os que eu tinha, e mesmo assim não foi suficiente, ainda teve mais outro rapaz que veio procurando, não tinha mais, teve uma moça também, a Raíssa, querendo também filhote, não tinha mais, aí eu até conversei com ela para ela entrar em contato, com, primeiro eu ia ver no posto, né, naquele posto que a gente foi lá, estava cheio de filhotinhos, vocês lembram? Quem lembra? Comenta aí, no fundo do posto, estava um tanto de filhotinhos porque um carro atropelou a mãe dos cachorrinhos, aí infelizmente os filhotinhos ficam lá, não tinha nem abrido os olhos e tal, eles tiveram que dar mamadeira, a chuquinha, e acabou aí graças a Deus sobrevivendo, né, então, ficou de boa, ficou tranquilo, né, os cachorrinhos cresceram e foram todos adotados, não precisa acreditar em uma coisa dessa? Coisa quase impossível, né, foram adotados, aí eu falei, nossa, que maravilha, porque ali, eu falei com ela, falei, ó, dificilmente adotou tudo, eu vou entrar em contato para ver, aí o Fábio falou comigo que foram todos adotados já, né, aí eu peguei e entrei em contato com uma outra moça lá no centro, que ela estava com tanto de filhotes também, que um tempo atrás a gente até mostrou aqui no canal, né, e vocês acreditam que também todos foram adotados? Olha que coisa maravilhosa, né, então graças a Deus, os daqui foram adotados, os do posto foram adotados, o da casa da moça lá também, que é uma cachorra de rua que eles pegarem, também foram adotados, para não falar que não ficou cachorro nenhum, tem dois filhotes lá, mas esses dois filhotes já tem dono, o pessoal já vai pegar esses dois filhotes, então não pode doar, eles que já estão esperando só mais um pouco, né, para poder estar levando os filhotes, né, então é uma situação que é bom, graças a Deus foram adotados, só que por isso que é bom, daqui a um tempo vinha a campanha de castração, porque se for contar tudo, gente, eu acho que dá aproximadamente uns 20 filhotes, juntando tudo, acho que dá uns 20 filhotes, né, os que estavam no posto, mais os que a gente pegou, mais os que estavam na casa dela, né, no caso, três casos, né, três cachorras que pariu, e lá no posto também tinha mais dois filhotes, que também era de outra cachorra, né, que tinha parido, olha quem está aqui, então era de outra cachorra que também pariu, entendeu, então, peraí moça, pode ficar de boa aí, mas também na blusa não, está ficando velha, né, o focinho está ficando branco, aí o que acontece, essas cachorrinhas, estavam dois lá, né, dois filhotes, acho que eram duas fêmeas, então também foram adotados, ficou nenhum, mas tem o lado ruim, o menino falou comigo que foram adotados, mas já tem cachorra prenha, olha como que é a situação, né, resolve um problema, infelizmente aparece outro, né, então, é triste, gente, é triste, essa aqui mesmo aqui, ó, quem sabe da onde que veio essa danada, comenta aí, quem lembra da onde que veio essa aqui, ó, comenta aí, pois é muito importante, o pessoal que acompanha o canal lembra, né, da onde que ela veio, né, olha só como que está aqui, ó, passou direto, a doida, ela estava ali só de boa brincando, e olha quem está chegando aí, ó, e o Andy está doido para soltar ela ali, daqui a pouco eu solto, e o Andy, calma aí, ei, já, já juntou os dois em cima da coitada da mocinha, dois pitbulls em cima da mocinha, vai, Barão, até você é brincar com a mocinha agora de jeito, o Barão, 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 Barão correndo ali atrás de mocinha, se juntar Barão e Miúcha, de mocinha ali, né, o peso deles é demais, então não pode deixar não, pode acabar machucando a bichinha, então graças a Deus aí, os cães, né, os filhotes foram adotados, essas cachorras precisam de castração, se vir a campanha de castração mais pra frente vai estar ajudando muito em relação a esses casos, e aqui, isso é muito bom, né, é a questão de tirar os cachorros da rua, gente, que evita muita coisa, inclusive esse problema aí, né, esse problema aí que são os cães que estão na rua, né, lá no posto mesmo, lá no posto de mocinha, lá eles compram ração, cuida, né, tem até colchão lá pros cachorros dormirem, eles cuidam muito bem mesmo dos cachorros, né, lá no posto, acho que é Ali, que chama também, eles cuidam muito bem, né, lá no posto também, que era posto Sissi, que agora mudou o nome, acho que é G4, parece, eles cuidam muito bem também, então, tipo assim, o bacana que o pessoal aqui do posto, eles cuidam bastante dos cachorros, tanto que a moça até falou comigo que eles tinham encomendado até a roupinha do posto pra poder estar colocando nos cachorros, né, os cachorros já virou comunitário lá, então olha só como que é, né, gente, a situação. Ô, gente, quem quiser patrocinar as camisas pra gente aí do canal, patrocina pra gente aí quem faz as camisas, beleza? Que aí a gente mostra qual que foi a empresa que fez as camisas, pra gente tá divulgando aqui, a gente usa a camisa e a gente divulga aí o seu trabalho, tá certo? Quem quiser ir mandar as camisas pra gente, que essa camisa aqui, é, foi um tempo atrás que a gente mandou fazer, né, essa daqui é, ainda é do Bora Brasil, né, agora é Cães Brasil, mudou só o nome aqui, né, o nome aqui é só o Bora que mudou Cães. Agora o restante da cor é tudo a mesma coisa, né, tudo tranquilaço. Olha aqui, ó, como é que tá aqui a folga, ó. Hoje tá muito quente, né, a larica tá ali deitada de boa, olha lá a mioxa, barãozinho tá ali, e mocinha, cadê mocinha? Mocinha? Apareceu. Você tá escondendo, você tá escondendo essa doida aqui? Eita, não... Mocinha tava escondendo de miúxa e eu chamei, tirei a bichinha do esconderijo dela. Aí, fiquei muito feliz, que graças a Deus aí, né, apareceu bastante gente pra poder tá adotando a questão dos filhotes, né. E teve o outro lado, né, que é as cachorras adultas, que infelizmente falhou a adoção, né, infelizmente a pessoa falou que ia adotar, não deu certo, e agora eu tenho que ajeitar ali, vou ter que desmontar os bancos pra poder ir lá pegar a caixa que eu emprestei, pediu pra pegar a caixa, então vou ter que enfiar dentro do carro, nem que estraga lá, mas vou ter que enfiar lá dentro, não tem jeito. Então vou ter que dar um jeitinho, pra ir lá e buscar e colocar. Aí é isso, né. Tô passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso, né, sobre graças a Deus aí os filhotes foram adotados, né. Tem gente que às vezes chega em casa vê os cachorros e pergunta se os cachorros é pra adoção, não. Esses aqui não são pra adoção, esses aqui são cães aqui de casa mesmo, aquela senhora ali já tá chegando quase os 10 anos, barão também, né, barão já tem, no caso, 10 anos. Miúcha tá com quantos anos, gente? Miúcha já tem uns 7 anos, não tem? Uns 6, 7 anos mais ou menos. E pra quem acompanha o canal, vou deixar uma pergunta pra vocês. Quem é mais velha? A Angel, que tá no canil, ou a Miúcha que tá aqui deitada? Quem é mais velha? Comenta aí, vamos ver quem aqui realmente acompanha há bastante tempo. Tá certo? Então, gente, é isso. Fico por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Barão tá ali só de boa, um cachorro extremamente equilibrado, né. Você que cria pitbull, você que cria cães semelhantes, sempre procura dar um adestramento, entenda em relação ao comportamento do cão. Muitas vezes ali o cão às vezes tá agressivo, tá estressado por causa que a pessoa não sabe cuidar direito, infelizmente, né. E isso acontece muito. Inclusive, a questão que muitos cães às vezes são abandonados ou são doados, justamente porque o tutor não soube fazer o manejo adequado. E no final das contas, quem sofre é o animal. Eu vi até um vídeo mesmo aí, que o cara, ele pegou 3 cães, né. Deu pra ver que os cães eram de boa, porque marrou os 3 cães juntos, né. Numa árvore, ligou o carro e foi embora. Ou seja, deu pra ver que pelo visto ali são cães que eram criados juntos, né. Talvez eram irmãos, não sei. Só que já era adulto, cachorro limpo pra caramba, pra caramba mesmo. Deixou lá com coleira, guia, amarrado numa árvore e foi embora. É a mesma coisa, por exemplo, pegar aqui barão, mocinha, larica, ou miuxa, cães que vivem juntos assim e simplesmente amarra num pau e vai embora. Gente, imagina o que passa na cabeça do cachorro no momento daquele, né. Porque ele não entende o que que tá acontecendo. A cabeça dele ali, ele acha que a pessoa vai voltar, então muitas vezes vai ficar ali durante muito tempo esperando o tutor até voltar. Quando são cães que brigam um com o outro, pode dar um problema sério, né. Mas ele colocou os três cães juntos, então não são cães que ficam brigando, senão na hora ele não tinha grudado o outro. E tem um problema que uns dias atrás o rapaz até mandou pra mim sobre um cachorro que foi adotado. Eu não lembro direito se veio do Rio de Janeiro ou foi em São Paulo. Só sei que o pessoal teve a boa vontade de sair de lá e trazer o cachorro. E doou. Mas infelizmente, recentemente, o cachorro desenvolveu um certo comportamento estranho, bem agressivo. Pelo que me informaram, eu não vi o cão pessoalmente, mas ele desenvolveu um certo comportamento assim. E aí é ruim porque a gente não sabe realmente por que esse cachorro foi abandonado. Por que que ele tava amarrado lá daquela forma, né. Abandonaram ele ali. Será que ele atacou um outro animal? Será que ele desenvolveu a agressividade? Será que ele chegou a morder alguém? A gente não sabe realmente o histórico do animal. E esse cão, ele começou a desenvolver um comportamento mais agressivo e eu fiquei aguardando, né, pra ver o que que o moço ia falar comigo mais em relação a essa questão do animal. animal. Mas depois ele não falou mais nada. Eu acho que ele conseguiu controlar a situação. Mas eu vou mandar mensagem pra ele pra ver como que tá lá, né. O que que deu com esse cachorro? Por que que esse cachorro tá assim, né. Então, qualquer coisa, dependendo da situação e do caso, qualquer coisa, sei lá, a gente arruma um lugarzinho. Não tem lugar, né, gente. Mas a gente pode arrumar um jeito aí de ficar com ele aqui uns dias pra gente ver o comportamento dele e ver alguém pra poder tá adotando, né, esse cachorro de forma segura, né. Vamos ver. Porque o ruim se você pegou o cachorro e passou pra outra pessoa que não sabe criar e o cachorro tá lá amarrado numa corrente no fundo do quintal. Aí vai só piorar mais a situação. Quer dizer que não pode colocar na corrente? Não tô falando isso. A corrente é um limite. A corrente é pra manejo. Mas tem gente que usa a corrente pra confinamento porque às vezes não sabe lidar com o animal. A corrente pra você ter segurança. a mesma coisa que eu fiquei com aquele hot vá ali durante uns dias, né. Então eu usei a corrente como segurança porque eu vi ali que ele fica de boa mas a qualquer momento ele, ó, boca. Tem uns vídeos mesmo aí, uns trechinhos. A hora que eu peguei ele brinquei com ele normal, que ele vota na minha mão. Ele ia morder minha mão. Morder brincando. Mas a mordida dele é de verdade. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem umas duas vezes que ele bocou os dentes chegou batendo assim. Aí tá, né. Então tem que tomar muito cuidado. às vezes você vê um cachorro você confia demais e depois a confiança, gente. A confiança quando é demais ela mata. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, mesmo, mesmo. Então, convido você a se inscrever no canal se não é inscrito. Clica no joinha aqui e comenta aí. Vocês querem que eu traga conteúdo em relação esse cão esse cão que foi resgatado veio pra francissar e lá, infelizmente, atualmente tava dando problema. Vocês querem ver o caso dele? Se o caso não quiser a gente traz outros conteúdos aqui pro canal. Tá bom? Então, só depende de vocês. E não se esqueça clica no joinha pois é muito importante. E a questão de se inscrever no canal é bom que você vai estar acompanhando mais conteúdo como esse inclusive mesmo dando certo algumas coisas que a gente tá correndo atrás mais pra frente vai ter vários conteúdos em público em relação mesmo de palestras a gente vai ver com veterinária a gente vai ver também com adestradores pra poder vir aqui na cidade fazer algumas palestras pra poder estar conscientizando as pessoas passando informações e isso vai ser muito fundamental. Tá bom? Então isso daí é muito importante. Tá certo? Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mete um like, um forte abraço, fiquem todos com Deus e um abraço especial para todos os novos membros também que chegaram no canal. Todos vocês também que são inscritos e inscritas aí do nosso canal. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, fome! Ó! Eita, nossa! Olha o meu onde que o meu xinho tá. É, barão, você é safado. Você sabe o que ele tá falando você, né, doido? Eita, gente! Olha lá. O que foi, doidona? Cada um caçando o solzinho. Eita, irmão. Bão demais da conta. Fui!